Pessoal, olha só, hoje em dia tá complicada as coisas, olha que falta de vergonha na cara, sabe? Ele olha lá, ó, falta de vergonha na cara, falta de respeito, olha ali, ó, olha aquela cena Não, escuta pra você ver, escuta, escuta, olha Tá ouvindo aí, ó? Não é muita falta de vergonha? Olha, gente, falta de respeito Ah, não, isso aí não pode, assim não pode, assim não dá